Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica hoje com vocês aí para falar da segunda fase do modernismo brasileiro. Nós temos vídeo aqui no canal explicando sobre a primeira fase, tá? E agora vamos falar da segunda fase. Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores. Que o primeiro é deixar um like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação. Segundo, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ativa o sininho para ficar por dentro aí de tudo que está rolando por aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver aí, né? O que que seria, o que aconteceu nessa segunda geração modernista? Como vocês sabem, o modernismo foi um movimento artístico e literário, que surgiu aí em muitos países no final do século XIX, século XX, no início. E ele nasceu no período denominado ali entre guerras, que faz parte ali da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi ali em 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi de 1939 até 1945. Essa segunda fase é justamente, né? No período da Segunda Guerra Mundial, que a segunda geração modernista inicia-se ali no período de 1930 a 1945. Ou seja, despegaram ali muitas coisas, tá? É chamada aí de geração de 30, né? Porque ela foi marcada aí pela consolidação dos ideais modernistas apresentado lá na semana de 22. Lembra? Que o marco inicial do modernismo foi a semana de 22, né? Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em São Paulo. Também tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Esse movimento, ele rompeu ali com a arte tradicional e quis trazer algo novo, diferente do que era visto até então, beleza? E tivemos aí, né? O período, como eu já falei, que vai de 1930 a 1945, também é chamado de fase de consolidação. Por que ela é chamada de fase de consolidação? Porque ela estava vivendo uma fase de maturação, que é o período ali da primeira geração modernista, né? Que eles estavam ali com aquela ideia de destruir o antigo e criar novo. Aquela questão de valorização da poesia brasileira, da literatura brasileira, né? No caso. Então, aqui na segunda fase, eles já estão com um pensamento mais concentrado no que eles queriam focar, né? Aqui a gente tem a consolidação dos ideais modernistas. E temos aí o marco inicial na poesia, que foi a publicação de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, 1930. E na prosa, teve o marco inicial aí, o romance regionalista, A Bagaceira, que foi escrito por José Américo de Almeida. Vamos falar em vídeos separados sobre poesia, sobre alguns poetas, né? E vamos falar da prosa, do romance desse período aí da segunda geração modernista, tá? Em vídeos separados também. Então, temos a fase de consolidação, como eu falei, que a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização aí da afirmação dos novos valores modernos. E além da prosa, né? Como eu já citei, a poesia foi um dos grandes focos aí do pessoal desse período. Porque ela trazia temas nacionais, sociais, históricos, que foram preferidos aí pelos autores desse período, dessa fase, tá? E ela representou aí um período muito fértil e rico para a nossa literatura brasileira, a segunda geração modernista, tá? Bem importante, muito legal de se estudar. Tem poetas e prosadores maravilhosos com poemas muito bonitos e conhecidos e cobrados também nos vestibulares, tá bom? Então, vamos aí para o contexto histórico. O que que estava acontecendo aí, né, nesse período da segunda geração modernista? A segunda fase do modernismo, aqui no Brasil, surgiu com um contexto muito conturbado. Que contexto foi esse, professora? Temos aí, primeiramente, a depressão econômica, que foi a crise de 1929, né? Ah, professora, mas a senhora falou que começou em 1930, sim. Mas ainda tinha os resquícios aí dessa depressão econômica da crise de 1929, tá? Foi após essa crise, lá em Nova York, como vocês sabem, muitos países estavam mergulhados, né, numa crise econômica, social e política. E o que que aconteceu? Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais lá na Europa. Tanto que tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi, como eu falei, 1939 a 1945. Não vou me aprofundar em nada da história, tá? Porque eu deixo isso para o professor de história de vocês. Caso você não tenha estudado ainda a Segunda Guerra Mundial, aconselho que você dê uma estudada sobre o assunto, ok? Tem também aí, além de tudo isso, temos o aumento do desemprego, falência de algumas fábricas, temos fome, miséria. Então, o país estava passando por um monte de problema. E ainda tivemos o quê? Aqui no Brasil, a Revolução de 30, que representou aí um golpe de Estado, tá? E esse período coincidiu aí com a ascensão e a queda, né? De Getúlio Vargas, que ele foi levado ao poder com a Revolução de 30, né? Ficou aí 15 anos no poder. E depois ele foi afastado, né? Logo aí no término da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 15 anos. De 1930 até 1945, 15 anos, ok? Ele implantou aí, né, esse Estado Novo, que vocês já devem também ter estudado em História, tá bom? E, além da Depressão Econômica, que marcou ali os primeiros anos, o avanço de um lado do comunismo, né? E do outro, do nazismo e do fascismo, como ideologia política em resposta à crise do liberalismo. Então, estava uma parada muito louca acontecendo. E todos os poetas, o povo modernista ali, olhando aquilo ali e falando, Caraca, o que eu vou escrever? Tem tanta coisa para escrever que eu não sei por onde começar, tá? Então, eles foram influenciados por muitas coisas que aconteceram nesse período aí, no âmbito político, social, econômico. E ainda tem a Segunda Guerra Mundial, que trouxe consigo a bomba atômica. Teve a criação das Nações Unidas, a ONU, introduzindo aí novas peças no jogo político, que até então se estabelecia e resultou, tempos depois, na Guerra Fria, tá? Então, tudo isso estava acontecendo nesse período. Vocês vão entender, depois, tantas poesias que falam ali de guerra, disso, daquilo, é por causa desse período aí, desse contexto histórico, tá bom? E as características gerais aí desse período, professora? A Segunda Geração Modernista, ela é um fruto aí do amadurecimento das ideias da geração anterior, que foi denominada aí como fase heróica, tá? Então, ela manteve o culto aos versos livres, que também tinha lá na Primeira Geração. Temos também a ausência da métrica regular, tá? Temos a poesia sintética. Temos também aí o emprego do vocabulário cotidiano e palavras consideradas aí apoéticas, que amplia ali, né, para as questões culturais ligadas à realidade do país. Lembra que lá na Primeira Geração, eu já tinha falado sobre isso, que alguns autores, alguns poetas, representadores, já estavam usando uma linguagem bem apoética, bem robusta, bem abusada, vamos dizer assim. Então, aqui eles mantêm isso, tá? Mas tem algumas diferenças da primeira fase. Por que que tem diferença? Porque os escritores desse período, galera, em continuidade ao processo de ruptura com a tradição literária, né, que eles não queriam mais aquela questão de copiar do que vinha lá de fora da Europa, não, eles queriam criar algo novo. Que fosse ali de encontro, lembra que eu falei isso? Que fosse de encontro ali com o que estava vindo da Europa? Eles não queriam copiar, eles queriam pegar aquilo ali e transformar, né, dar o nosso toquezinho brasileiro e transformar em algo original. Então, como eles queriam acabar com aquela tradição literária, eles prezavam por uma literatura que alcançasse as camadas populares, que ia ali, né, contrapondo-se às anteriores propostas acadêmicas que colocavam a arte como um privilégio elitista. Aqui não. Aqui na segunda geração, na verdade, no modernismo, eles queriam que todos tivessem acesso, tá? Nada de só a elite pode ter acesso à literatura, não. Só a elite pode ter acesso à arte, não. Aqui isso muda, beleza? E a geração de 30 também reivindicou para si a recuperação das estéticas combatidas pelos primeiros modernistas. Como assim, professora? Lá atrás, né, quando teve a semana de arte moderna e tudo mais, eles queriam acabar com aquele padrão, vamos dizer assim. Lembra que eles usaram os parnasianos como referência? Lembra que teve lá o poema do sapo que dizia que era tudo bonitinho? Então, eles não queriam mais um padrão. Eles queriam formas livres, sem rima, todo jeito que a gente quer e acabou. Se eu quiser fazer de tal forma, vai ficar e não precisa seguir nenhum padrão. Aqui na segunda geração, na geração de 30, eles também prezam, eles têm, né? Eles não abandonam o pensamento da primeira geração. Porém, eles pensam o seguinte, cara, se eu trouxer isso para cá, não vai mudar. Eu não vou deixar de ser modernista se eu pegar, sei lá, o formato do soneto, por exemplo, que é o caso de Vinícius de Moraes. Ele utilizou com muita maestria o soneto, a forma fixa que havia sido, né, carro-chefe dos parnasianos. Então, os parnasianos utilizavam o soneto, vocês já estudaram sobre o parnasianismo, vocês sabem que eles utilizavam a forma de soneto. E na primeira geração não tinha, né, essa questão de falar soneto. Não, soneto não, isso aí foi do parnasiano, acabou. A gente aqui usa do jeito que a gente quer. A gente cria poemas do jeito que a gente quer. Não. Na segunda geração, os poetas desse período, eles voltaram com o soneto, mas trazendo para a realidade da época, tá? Eles não copiaram o que os parnasianos faziam. Eles botaram do jeito deles, ok? Então, vamos agora ver as características temáticas. Nas características temáticas, nós temos aí, né, a gente pode perceber novos rumos para a poesia da segunda fase, porque ela questiona a realidade e, fundamentalmente, ela se interessa em discutir o estar no mundo, beleza? E surgiu aí uma literatura que cresceu, né, pela participação, pelo enganjamento, mas também se aprofundou em posicionamentos intimistas e espiritualizados. Nós temos aí como exemplo, Cecília Meirelles e os poetas aí, e outros poetas, como, inclusive, Drummond. Drummond, professor. Isso, Carlos Drummond tem um grande, gente. Nós vamos falar em um vídeo separado só sobre ele, beleza? Galera, chegamos aí ao final da explicação. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí mais ou menos como que funcionou aí o contexto histórico e algumas características. Vamos nos aprofundar aí no próximo vídeo sobre a poesia desse período, tá? E vê aí os poetas em vídeos separados, para vocês entenderem melhor como que funcionava a cabecinha de cada um deles aí, beleza? Fiquem bem, um beijo e até o próximo vídeo.